Eu andei sem destino Eu perdi a razão A estrada da vida Eu fui na cor Regulhei de cabeça Loucura e tristeza Eram o quê? Eram partes do O terrível espinho Do pecado eu vencer A ponte entre a vida E a morte Minha alma vagada Minha alma vagada Do quê? Na escuta Vai deixar o barulho, por favor, cante Nas garras da morte O Senhor me arrangou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas a esse vem o mar Sou dia de sol Mas já fui terremotar Fui mar para deriva Fui noite sem luar Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou você A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Ele consertou Ele consertou aí Ele consertou Toma pra ele Agora aí Deus fez Eu tenho o meu Espinho O terrível espinho Do pecado eu vencer A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vaca Na escura Parólico, por favor Nas garras da morte O Senhor me arrangou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu não estou bem Mas já este Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui mar para deriva Foi noite sem luar Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade O seu som Já fui ideal Já fui Já fui Já fui ponte seca O seu som Alma ferida Alma ferida Coração Esse saque não toca não Jesus consertou Hoje eu estou bem Eu não estou bem Mas já este Seu dia de sol Sou dia de sol Sou dia de sol Mas já fui temporal Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Aleluia Aleluia Obrigado 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 E Um E Café